Evolukit, um conceito novo de imóvel pra você, hein? O quarto do seu filho ou da sua filha vive bagunçado, o seu quarto também. Gente, eles eram pra organizar total a sua casa, o seu escritório, a escola, inclusive com espaços pra arquivo, viu? Deixa eu começar te mostrando, olha aqui, pra escritório, por exemplo, fica tudo muito bem organizado, com estantes, ocupando pouco espaço. É uma fábrica, então o que eles fizeram? Olha só, aqui com módulos, eles montaram um quarto de criança. E olha como ficou fantástico. Por quê? O espaço que eles colocam aí pra dividir tudo, né? Fica tudo super bem organizado, bonito, inclusive. E ocupa pouco espaço também. Se você é uma pessoa que na sua casa não tem muito espaço, aqui você vai aproveitar muito bem, viu? Aqui, olha, pode ser feito desde o arquivo com essa estante, por exemplo, né? Esse armário aqui. Até a dispensa da sua casa. Vai sair por quatro de vinte e seis reais, tá? Aí são quatro módulos pra você. Quatro de vinte e seis. Aqui pro escritório ficar organizado, hein? Essa estante aqui vai sair a quatro de sessenta e nove reais, do jeito que você tá vendo aqui. Aí você vem aqui e retira, eles montam gratuitamente pra você. Agora, pra escola, tá fazendo um super sucesso, hein? As escolas tão adorando, principalmente essa casa aí, pras crianças, essa casinha, tá divina. E kits também, como esse outro aqui, olha. Venha conhecer Evolukit, é fábrica. Segunda, sexta, até às vinte e duas horas. No sábado, até às dezoito. Domingo, até às dezessete. Rua Santa Justina, 514, no Itaim. Dona Germane Burchard, em Perdizes, número 534. E Rua Antônio Camargo, número 81, no Tacoapé. Telefone pra dúvidas, 866-5730. Evolukit, aproveite.